Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura vai realizar a primeira audiência pública da revisão do plano diretor no dia 9 de maio. Uberlândia destaque nacional como cidade com o melhor aeroporto regional do sudeste brasileiro. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O trabalho de revisão do plano diretor vai entrar em uma nova etapa. Após a realização de fóruns regionais na zona urbana e também na zona rural, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano realizará a primeira audiência pública sobre o tema. A reunião com os primeiros dados coletados nos encontros realizados em bairros e distritos ocorrerá na próxima semana, no dia 9 de maio, às 18h30, no auditório Cícero Diniz, aqui no Centro Administrativo Municipal. Também está disponível na página da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, no portal da Prefeitura, um formulário online pelo qual é possível fazer sugestões. O Uberlândia é destaque nacional como cidade com o melhor aeroporto regional do sudeste brasileiro. O aeroporto Tenente-Coronel Aviador César Bombonato conquistou o prêmio de melhor aeroporto regional do sudeste do país, ficando à frente de outras sete cidades, entre as quais Ribeirão Preto, Montes Claros e Bauru. O levantamento foi realizado pela Secretaria Nacional da Aviação Civil e considerou a satisfação dos passageiros, apurada com base em questionário preenchido voluntariamente pelos usuários. A aprovação do aeroporto de Uberlândia, em uma escala de 1, menos ruim, a 5, muito bom, foi de 74,8%, com avaliação entre bom e muito bom. O ranking faz parte da premiação Aviação Mais Brasil 2024, cuja cerimônia de apresentação de resultados aconteceu na última semana. Desde que retornou à frente da Prefeitura, a gestão Odelme Leão tem atuado para garantir que a cidade tenha um aeroporto de qualidade para atender a população. Uma das principais conquistas foi a inclusão do terminal no leilão de concessões aberto pelo governo federal, do qual a empresa espanhola Aena saiu vencedora. Em janeiro deste ano, a Prefeitura e a nova administradora apresentaram um projeto de ampliação e modernização para o aeroporto de Uberlândia. Conforme estudo viabilizado pela Aena, do bloco de 11 aeroportos sob sua gestão no país, o terminal de Uberlândia foi o que registrou o maior índice de crescimento na movimentação de passageiros entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, com aumento de quase 35%. Sábado teve dia de vacinação contra a gripe em Uberlândia. Durante todo o dia, cerca de 2.200 pessoas passaram pelas unidades de saúde do município, aproveitando inclusive para colocar o cartão de vacinas em dia. A campanha de vacinação contra a gripe para o público prioritário continua. Sempre de segunda a sexta-feira, é possível buscar a proteção contra o vírus influenza em uma das 74 salas de vacina do município. A campanha é voltada para idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, profissionais das Forças Armadas e de Segurança e Salvamento, pessoas com doenças crônicas e outras comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo urbano e rodoviário de passageiros. A caravana de prevenção às drogas continua percorrendo escolas de Uberlândia com palestras e atividades que estimulam a cultura de paz e o espírito de comunidade. Na última semana, o projeto da Secretaria Municipal de Segurança Integrada beneficiou cerca de 900 crianças, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, do bairro Pequiz. Agende a visita da caravana em sua escola. O agendamento das escolas municipais deve ser feito por meio do Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz, o CEMEP. Já as escolas estaduais podem reservar uma data pelo e-mail diretoriadeprevençãoasdrogas.mg.gov.br diretoriadeprevençãoasdrogas.mg.gov.br A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.